Fala Paulo, eu falo diretamente do Felipão, palco do confronto de logo mais entre Rio Claro Basquete e São João. A equipe tá aqui soltando o braço, acertando os arremessos, hoje não dá pra forçar muito, até porque o confronto é às 8 horas da noite. Quem vai passar pra gente as informações sobre o jogo é o Fernando Pena, ele que é treinador da equipe. Fernando, time preparado pra hoje, né? Preparado, a gente vem de quatro dias de trabalho, quinta, sexta e sábado e domingo. Chegou o grande dia, nós temos uma semana cheia, intensa, temos um jogo que sigam hoje, quarta e domingo pra finalizar toda essa primeira fase da competição. Então assim, a equipe tá super preparada, conseguimos trabalhar nesses quatro dias um pouco da inconsistência que nós temos, momentos muito bons no jogo, momentos na hora muito ruim. Então assim, a gente tenta trabalhar pra minimizar essas alternâncias, essas inconsistências durante o jogo, pra gente ter chances reais de sair com essas duas vitórias, principalmente jogando dentro de casa. No último jogo faltou pouco, detalhe, um ponto pra conseguir empatar contra a Bauru e até mesmo virar a partida. Isso também é levado em conta na hora de preparar a equipe, né? Pra se preparar aqui. Sem dúvida, acho que nós começamos o segundo turno, tivemos dois jogos difíceis no fora de casa, conseguimos uma vitória contra o São José e por um ponto nós perdemos pra Bauru. Então assim, a gente espera a casa cheia nesses dois jogos pra gente conquistar essas duas vitórias e depois ir pra Corinthians, dependendo de confronto, pra gente tentar fechar essa primeira fase da classificação entre os quatro primeiros, que era o nosso primeiro objetivo. Porque a vantagem faz a diferença na hora do playoff, conseguir definir em casa, é isso, né? Sem dúvida, os quatro primeiros tem chance de decidir em casa, nessa primeira fase das oitavas de finais. Então assim, o primeiro objetivo é ficar entre os quatro, então cada vitória e essas duas é de suma importância pra sequência. Tá certo, Fernando, muito obrigado pelas informações, boa sorte pra vocês. Valeu, obrigado. Tá certo, é isso, dado o recado, hoje às oito horas da noite aqui no Felipão, que as arquibancadas estejam lotadas para empurrar a equipe para mais uma vitória no Campeonato Paulista de Basquete. Gustavo Negreto, para o Rio Claro Notícias.